Hoje a TV Câmara veio até o Jardim Cambuí na escola Leonor Bicudo Vizenzotto e encontrou uma pessoa que tem um pedido muito especial que já foi feito inclusive para um vereador na Câmara Municipal de Botucatu. O que você pediu Samira e como é que foi que aconteceu esse pedido? O vereador Laudo veio fazer uma palestra para o quinto ano e ele abriu para as perguntas. E eu não fiz uma pergunta, fiz um pedido para requerimento para colocar uma cobertura na quadra. E por que você fez essa solicitação? Qual é o problema que vocês têm aqui? Quando está muito sol, nós vimos aqui, a gente fica cansado, nós ficamos com muito suor e quando faz muito calor também, nós ficamos com muito calor, essas coisas. Suor nos dias quentes, vento nos dias frios. O pedido da pequena Samira sensibilizou o vereador Sargento Laudo, que no dia 19 de março apresentou ao plenário da Câmara o requerimento 193, pedindo a cobertura da quadra da escola. Com o voto favorável de todos os vereadores, a solicitação foi encaminhada à Prefeitura e agora conversamos com o vereador a respeito da solicitação. O vereador Sargento Laudo, o senhor fez um requerimento a pedido da Samira para que haja cobertura aqui da quadra. O senhor já teve resposta desse requerimento? Como está essa questão? Já tenho a resposta, já está sendo feito um projeto para desenvolver a cobertura da escola. Então, hoje nós estamos aqui fazendo essa matéria para dar a resposta para os alunos do Cambuí, para os professores e para a comunidade aqui do Cambuí, que a cobertura da quadra vai acontecer. Eu não tenho a data, mas a cobertura da quadra vai acontecer, porque já tem o projeto em desenvolvimento para que seja construído. Muito obrigada pelas informações. Aqui foi a Adriana Ribeiro para o Câmara Informa. Câmara Informa